Por que que tu não assume logo que tá com ciúme dessa Ritinha, hein? Ciúme? Ah, mãe, por amor de Deus, mas eu tenho ciúme de ninguém, ah... Sabe o que acontece? Eu tenho... é raiva do Zeca, dessa besta que ele é. Geisa não vê a hora de Zeca se divorciar oficialmente de Ritinha. Eu já entendi, você não quer dar o divórcio. Quero! Pois então, mostra. Pois então, vamos casar nós dois. Pronto. A gente dá a entrada no divórcio, eu me separo dela e me caso contigo de uma vez só. Hoje, A Força do Querer.